Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje trago-vos o jogo Esferas da Vida. Sim pessoal, um jogo com nome português porque o jogo é brasileiro pessoal. Vamos nos iniciar, digamos, nos moods com o pé direito. Porquê pessoal? O que é que é um mood? Um mood, a sigla Mood Multi User Donjonal Dimension, digamos que são, digamos, aventuras de texto. Jogos mais do estilo RPG, mas são jogos textuais. Nós temos que escrever para realmente haver ali uns comandos que são acertos pelo jogo e processar informações. Estas Donjons ou Dimensions, eu gosto mais de chamar Multi User Dimension que significa usuário múltiplo de dimensão. Porquê? Porque eu gosto de chamar-lhe dimensões que são mundos criados, dimensões criadas pelos criadores e nós temos que explorar esse mundo, cumprir quests, subir o nosso personagem. É fantástico pessoal. Textual, tudo textual, mas com um bom cliente de mood. Eu recomendo-vos o VIP Mood, mas vocês podem usar muitos moods, tipo VIP Mood tem o Mood Client, tem o Sound Mood, esses três que eu falei. Mesmo o Mood Client, o Mood Client não é um acessível para leitores da ecrã, mas existem scripts para ele que o tornam acessível. Este Mood Client é até gratuito. Então com um bom cliente, inclusive, muitas daquelas macacadas e desenhos que aparecem nestes moods são limpos. Os próprios clientes de mood conseguem limpar. Digo isto porquê pessoal? Porque os Moods não são criados moods. Lá estou com o Mood em inglês. É mood em português. O mood não foi criado especificamente para cegos. Não, não. Não são jogos especificamente para pessoas com deficiência visual. São jogos para todos. Então alguns dos moods, eles colocam através dos pontos e das pontuações certos formatos com essas pontuações que formam desenhos para quem está a jogar, a ver, digamos, a aventura textual. Tira às vezes um suporte de imagem. Está sempre ali uma coisa bonita. Só que isso para os leitores da ecrã é muito mau, que às vezes começa ponto, ponto, ponto e por aí fora. Então estes clientes de mood específicos para os leitores da ecrã limpam justamente essa situação. Portanto, facilita muito na hora de jogar nós termos um cliente de mood escolhido para realmente leitores da ecrã. Eu aconselho realmente um destes três e aconselho mais vivamente o VIP Mood, visto que o VIP Mood já não temos que instalar sequer scripts para o Jaws, não temos que instalar add-ons para a NVDA, uma vez que ele já vem mesmo preparado para leitores da ecrã. A desvantagem pessoal é que o VIP Mood não é gratuito. Eu estou com a versão 1.1 do VIP Mood, mas esta aqui já nem existe. Já saiu a 2.0. A 2.0 já vem preparada para mais leitores da ecrã e a 1.1, como por exemplo, não vinha preparada para NVDA. No entanto, o NVDA, se nós escolhemos Jaws, a performance do NVDA praticamente é igual e eu jogo com o NVDA escolhendo o leitor da ecrã de Jaws. A única coisa má é que para configurar algumas coisas no próprio cliente, não é no jogo, no jogo funciona exatamente igual ao Jaws, o NVDA. Mas na configuração do Mood inicial há coisas que o NVDA não nos lê e o Jaws lê. Mas só temos que fazer essa configuração uma vez, portanto, não há realmente grande necessidade de eu estar aqui a trocar para a versão 2.0 porque não sinto limitação na jogabilidade. Ainda assim, acho que Sound Moods e, pelo menos, o Mood Client tem a certeza que é gratuito, mas aí o Mood Client já é necessário escolher também instalar alguns scripts. Estes clientes já também suportam um protocolo de som. Aquele som inicial que vocês estavam a ouvir era o som próprio dos Férias da Vida. Os Férias da Vida tiver-se cuidado de fazer um pacote de sons para o jogo que, quando nós entrarmos nele, aparece logo o endereço para nós baixarmos esse pacote de som. Para quem quiser baixar, quem quiser não baixa, joga só com texto. Realmente, estes Moods, quando foram criados inicialmente, nem sons tinham, era só texto mesmo. Mas agora, com o som, abrilhanta mais a jogabilidade. Então, copiando esse som para um sítio que vocês queiram, depois, dizendo ao cliente de Mood onde está esse pacote de sons, ele vai buscar esse pacote de sons e vocês jogam estes Moods com sons, como eu estava a fazer. Estes sonzinhos até dos Férias da Vida é bastante interessante. Parabéns, equipa de Férias da Vida, tanto pelo jogo, pela história, pelos sons criados. Vocês estão de parabéns. Está um excelente jogo. Conheci-o há, na semana atrás, não conheci este jogo. Foi há uma semana que eu conheci. Tenho pouquíssima experiência nele, mas, por um lado, é bom que eu tenha essa pouca experiência, porque assim demonstra-vos como é que uma pessoa que só tem uma experiência de jogo de Moods, e praticamente nunca jogava Moods, consegue já jogar e entrar e ir com o jogo. Portanto, se eu consigo, pessoal, vocês também claramente conseguem. Portanto, eu quero estimular que vocês joguem estes Moods. Vamos, então, sair do Moods. Estamos aqui a dizer que a conexão com o Mood falhou. Talvez que não tenha caído à net. Deixa eu ver se percebe assim. Já pus aqui o... Não, ok. Isto aqui foi de estar muito tempo sem escrever. Ele fecha-se. Então, já pus aqui o NVDA, uma velocidade lenta, e eu vou fazer a configuração toda com o NVDA. Não deveria de fazer, porque, como estava a dizer ainda há pouco, o NVDA há menus que não... há campos editáveis que não lê, mas eu vou dizendo o que é que apareceria se tivesse nesses campos editáveis, e se vocês quiserem usar o JAWS, ele até já, inclusive, lê isso. Vou entrar no VIP Moods. Se eu entrasse no VIP Moods, neste caso 1.1, não sei se o 2.0 é igual, pela primeira vez, a primeira coisa que ele me fazia era perguntar sobre o meu leitor de ecrã. Qual é o meu leitor de ecrã? É esta a pergunta. Vamos definir o teu leitor de ecrã. E depois eu tenho que dar um OK, dou um Enter no OK, e aparece-me uma lista de vários leitores de ecrã. Eu, como este VIP Moods 1.1 não tem NVDA, escolhi JAWS, daí entra em cima do JAWS, e quando daí entra em cima do JAWS, ele disse-me assim, se você quiser gravar este leitor de ecrã, tem que ir a Tool Preferences, que é a Preferências e Ferramentas, e gravar lá as suas preferências. E foi o que eu fiz, e por ter feito isto, pessoal, agora já não me aparece a mensagem inicialmente, mas ao entrar pela primeira vez, pelo menos no VIP Mood 1.1, isso acontece, e acredito-me, talvez aconteça também no VIP Mood 2.0. Este VIP Mood 2.0, apesar de ser pago, se for igual ao VIP Mood 1.1, e penso que é, se vocês não pagarem, o que acontece é assim, o primeiro mês é totalmente gratuito, vocês fazem tudo direitinho, mas no segundo mês, vocês só têm duas horas de jogo, e depois, passadas essas duas horas, o VIP Mood fecha-se. O que vocês têm que fazer é voltar a entrar no VIP Mood. É uma coisa que incomoda, eles fazem de propósito, para que se compre realmente o VIP Mood. O VIP Mood pertence à GMA Games, ou seja, já fez jogos tipo GMA Tank Commander, e realmente, se vocês tiverem os trocados aí, vale a pena vocês comprarem, quanto mais não seja, para ajudar, digamos, a GMA a continuar a fazer software acessível para nós, e trazer jogos acessíveis. Este VIP Mood é mesmo muito bom para jogos, digamos, Mood. Se vocês não quiserem, duas em duas horas têm esse incómodo, mas também não impede com que vocês continuem a jogar. Vamos lá aqui, enter no VIP Mood, ainda assim vocês podem escolher alguns gratuitos, gratuitos tipo Mood Cliente, não é? Pronto, eu vou apagar este aqui, vou dar-lhe dando sempre tabs, vou apagar aqui este tab. Foi dando tab até a dizer delete, o que significa apagar? Ele está me perguntando, tens a certeza que queres apagar estratos estéreo? Vocês estão aqui a ver em inglês, pessoal, isto que está em inglês é só os menus do VIP Mood. O VIP Mood não tem menus em português, mas todo o jogo VIP Mood não pertence aos férias da vida, pessoal. Volto a repetir, o VIP Mood é só um cliente para que facilitar-nos a jogar jogos textuais. Portanto, vocês, o jogo está todo em português, os férias da vida todo em português, simplesmente as configurações têm que fazê-las em inglês. Ele estava aqui a perguntar se eu quero mesmo apagar este personagem e as férias da vida, vou dizer que sim. Pronto. E então, isto aqui é a fase inicial. Vocês, depois de escolherem, digamos, o vosso leitor de ecrã, iam cair aqui. Então, eu vou dar tab até a dizer exit. Exit é sair. Ele saiu. Acho que também podia pressionar escape, que ele saia daquela janelinha. E agora estou, digamos, no menu, estou na janela principal do VIP Mood. Lembro-me um bocado daqueles editores de texto, tipo o bloco de notas ou o Word. Então, nós, para puxarmos os menus, tal como nesse tipo de editores de texto, é com out. Então, abriu-me aqui uma coisa que disse-me logo file. Eu, para andar entre os vários menus, não é para a direita, é para baixo. File significa cheiro, em português, em português brasileiro é arquivo. Seta para baixo, edit, que é editar. Seta para baixo, connect, que é conectar. Seta para baixo, tools and preferences, que é ferramentas e preferências. Seta para baixo, windows. Seta para baixo, ajuda. Seta para baixo, não tem mais nada. Portanto, vamos ali a tools and preferences. Como é que nós entramos? É sete à direita, e vou dar agora sete para a direita, em tools and preferences. E aqui diz record, comando de gravação, vamos dar uma sete para baixo. E diz aqui, S-P-E-S-H, speech. Aqui, pessoal, para vocês não terem que estar sempre a aturar aquela questão de sempre que abrem o jogo, aparecer a escolha do leitor de ecrã, tem aqui a speech. E aqui que vocês gravam realmente o vosso leitor de ecrã. Aqui diz, encamin, voz de vinda, L-Jaws. Dá a sete para baixo, pessoal. Voz de entrada, Jaws. Seta para vós. Texto de saída, Jaws. Voz de edição, Jaws. Voz de sistema, Jaws. Voz do usuário, específica do usuário, Jaws. E aqui aparece a opção Save Voice Settings. Vocês quisessem alterar por uma de cada, até podiam pôr, fazer aqui a configuração como vocês quisessem. E depois aqui em baixo Save Voice Settings significa gravar as definições de voz. Vou dar Enter. E já está gravado. Vocês agora entrarem nele, nunca vos aparece aquela mensagem para escolherem o leitor de ecrã. Agora, pessoal, vou-vos mostrar como entrar nos esferas da vida. Eu já apaguei aquilo que ele tinha, portanto, eu estou como vocês trouxessem o jogo de base. Ou seja, não tem, só tem praticamente moods em inglês. O VIP Moods só traz alguns moods e praticamente são todos em inglês. E vou-vos mostrar como entrar nas esferas da vida. Eu fiz Out, estou em Ficheiro, vou andar a sete para baixo. E disse Edit. Connect, que significa conectar. Aqui vou andar a sete para a direita. E diz Character Setup Connect, que significa, digamos, definição de personagem, conexão para definição de personagem. Vou-vos aqui dar um Enter. E então aqui diz logo o mood que dá por definição, que é o Fred Valhalla. Eu não quero mudar um Tab. Tem continuação. Procure a próxima parte.